Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes E a nós estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Hoje, 29 de novembro 2021, é segunda-feira A estação é Primavera Sonoplasta e editor Gustavo Fossá Órgão das comunicações aqui do programa é Portal Palotina E público-alvo é nós, os nossos ouvintes Eu, você, todos nós Por quê? Porque eu também ouço o meu programa, né? Após gravar e após estar no YouTube Eu ouço para ver onde errei e onde acertei Se acertei, parabéns Se errei, corrijo aí nos próximos programas Gustavo, sabe que antes das nossas atrações Tem comercial, meu amigo Roda pra nós, por favor Atenção, estou precisando comprar um carro ou uma moto Alguém tem uma dica? Pois não, meu amigo A dica é Empresa Paulino Veículos Tem motos de várias marcas E carros também Tanto para trabalho como para passeio Paulino Veículos Peça o orçamento sem compromisso Telefone 99967-6778 Ou vá pessoalmente Avenida Presidente Kennedy Em frente ao ginásio de esportes Eu disse Paulino Veículos Vai lá Estou precisando trocar os móveis de minha casa Não quero comprar móveis novos na loja Prefiro comprar direto da fábrica Opa! Então eu tenho a dica Status móveis planejados Você já fez uma visitinha ali? Peça seu orçamento sem compromisso Ali você encontra Móveis em MDF E sob medida Móveis com porta para correr E muito mais para você Rua Doutor Oswaldo Silveira Abaixo do Parque de Máquinas Telefone 997-4224-15 Telefone 997-4224-15 Muito bem! Hoje é segunda-feira É um dia Bastante Tranquilo Favorável E hoje Começa aí A nova jornada Não é? A nova jornada Onde Muitas pessoas Muitas pessoas Estão aí É Acostumados A A estarem aí No batente Porque o dia a dia É corrido E não temos muito tempo Para muitas Coisas Não é? Principalmente Para Bobeira Vamos às nossas atrações? Vamos sim! Muito bem! Eu quero trazer aqui É A informação De que Em muitos lugares Do nosso Brasil As pessoas Estão Preparando Alguns vídeos E lançando Na ferramenta Chamada Tik Tok Eu Quero Chamar a sua Atenção Para Dois fatos Importantíssimos Aqui No nosso Brasil O primeiro Deles O primeiro Deles Eu vou Estar Falando Sobre Pessoas Que Receberam Aí É Homenagens Homenagens E Alguém Alguém Lançando Sua Crítica E sua Autocrítica Trouxe Também Alguns Questionamentos Não é? Pois bem O Saudoso Pastor José Wellington Bezerra da Costa Que foi Presidente Da CGADB Convenção Geral Das Assembleias De Deus No Brasil Ele Partiu Dessa Para melhor E Alguém Da sua Cidade Natal Fez uma Estátua Em sua Homenagem E isto Está Dando O que Falar Nas Redes Sociais Olha Deixa eu Lançar Essa Enquete Vai ser A enquete Da Semana Eu Falava De uma Outra Enquete Aí Quem mais Vai às Compras Em Palotina Os homens Ou as Mulheres Mas Essa Enquete Vamos Deixar Ela Para Um Outro Momento O que Você Pensa Sobre Depois Que Alguém Muito Querido E Muito Conhecido E Muito Famoso A Nível Nacional Estadual Federal Ou Mundial Morrer Pode-se Fazer Uma Estátua Em Homenagem A Essa Pessoa É Escândalo Bom Primeiro Primeiro Eu vou Trazer A Informação Por que Que Causou Escândalo No Caso Do Senhor José Wellington Bezerra da Costa Por ele Ser Um Pastor Evangélico Agora Primeiro Primeiro Eu Preciso Entender Aqui Você Também Precisa Entender Aqui Que O Pastor José Wellington Em Momento Algum Enquanto Esteve Vivo É Claro Ele Disse Que Após Morrer Queria Alguma Coisa Em Sua Homenagem Segundo Os Vereadores Dessa Cidade Para Aprovar Essa Ideia Isto Foi Votado Entre Os Vereadores E Conversado Com Com Família Do Falecido Com Certeza Eu Não Sei Se A Família Concordou Ou Discordou Mas No Mínimo Concordou Se A Estátua Existe É Porque Algumas Pessoas Da Família Inclusive A Maioria Concordaram Com O Assunto Não É Então Você Não Tem Que Estar Aí Trazendo Estas Informações Sem Fundamento Sem Nexo E Sem Importância Nenhuma Viu Meu amigo Minha amiga Você Que É Um Um Transportador De Boas Notícias Eu Sempre Anuncio Boas Notícias Então Você Tem Que Ser Prudente O Máximo Para Não Estar Aí É Queimando Talvez O Seu Próprio Filme Dito Isto Trago Mais Um Intervalo Comercial Roda Pense Num Restaurante Confortável Para Seu Almoço Pensou Pensou Em que Sério Pensou Cascatas Grill Então Pensou Bem Lá O Almoço É Especial Ambiente Arejado Pratos E Talheres Higienizados E a Comida Hum Que Sabor Hein Cascatas Grill O Restaurante Que os Palotinenses Adotaram Rua 25 De Dezembro Ao Lado Do Correio Telefone 3649 1210 Atenção Para a promoção Especial Na Casa Do Pescado Durante o mês de novembro e dezembro Comprando qualquer produto E dizendo que ouviu o comercial No programa Bronca na Língua Você ganha um desconto especial Repetindo Durante todo o mês de novembro e dezembro Comprando qualquer produto na Casa do Pescado E dizendo que ouviu No programa Bronca na Língua Desconto especial Casa do Pescado Rua Getúlio Vargas 785 Telefone 99881 3256 Eu disse Casa do Pescado Vai lá Muito bem Eu Eu quero agradecer Agradecer as pessoas que me receberam aí No final de semana Graças a Deus Nós Nós estivemos no sábado Na SEMP Como já é de costume Nos sábados Estar ali E depois eu estive Na Lanchonete Monster Quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer inclusive Ao Jonas A Manu A família ali da Lanchonete Monster Por me receber aí É... No sábado No sábado no sábado na Lanchonete Quero falar ainda Do... Do... Do tema Cyberbullying O tempo todo No espaço virtual Os xingamentos E as provocações estão permanentes Atormentando as vítimas Mas antes o constrangimento ficava restrito aos momentos de convívio Como na escola Nos espaços Nos espaços reais Somente quem está próximo Presencia o bullying E por um determinado tempo Por se tratar de um espaço ilimitado É comum Que nesses casos As agressões se tornem públicas Alcançando muita gente Em pouco tempo Tudo pode começar Como uma simples brincadeira E mais tarde Pode se tornar um problema Muitos entram no perfil Para xingar Manipulam fotos e vídeos Com a intenção de ofender E ameaçar Outros fazem vídeos falsos E tudo isso Se alastra muito rápido Crianças e jovens Utilizam cada vez mais Ferramentas Ferramentas Da internet Na troca de mensagens Fotos, vídeos Seja via celular Computador, tablet Muitas vezes Muitas vezes Se expõe mais do que deveriam Na internet A agressão Humilhação Ou exposição Não tem fronteiras E a vítima E a vítima Torna-se ainda mais Vulnerável Ô gente Esse assunto Nós estamos seguindo A risca Isso aqui Porque Daqui mais uns dias Eu vou estar É... Fazendo aí Algumas... Algumas... Alguns alertas É... Alguns alertas Nas escolas A partir aí Do ano que vem Nós vamos estar Sentando Com Os diretores De escolas Professores Pais Alunos E... Nós vamos estar Debatendo aí Estes Assuntos Não é? Pois bem Deixa eu trazer Novamente Os comerciais Roda! Você já saboreou Os lanches Da lanchonete Monster? Ainda não? Então Está perdendo Muito tempo Aliás Você não sabe O que está Perdendo Lanchonete Monster Tem aquele X salada Delicioso Aquele Pastel De frango Saboroso E muitas Outras Variedades De lanche Sem falar Ainda Do sorvete Por quilo E a Bebida Geladinha Da pastelaria Da pastelaria Do meu amigo Jonas E equipe Vai lá E equipe Vai lá Fretes E mudanças O senhor Dunga Trabalha nessa área Há mais de 20 anos Transporta para todo o Brasil Seu caminhão Tem 75 cúbicos E não somente isso Já recebeu vários prêmios Destaque a SIPA E neste ano E neste ano Vai receber mais um É mole ou quer mais Não é bom esse trem Compadre Pois bem Peça o orçamento Sem compromisso Seu caminhão Tem 75 cúbicos Carrega Duas mudanças Ou uma mudança E um veículo Peça o orçamento Sem compromisso Pelo telefone 99967 2195 Eu disse Dunga Fretes E mudanças Pois bem Deixa eu agradecer aqui A secretária Municipal de Educação Euceni Nava A Euceni Que notificou aí Que a eleição Para diretores Das escolas municipais Já aconteceu Está tudo tranquilo Está tudo ok Ô Gustavo Traz aí A reprise A reprise Aliás Traz aí A vinheta Reprise de fonte E coloca a voz Do Jaime Basso Quando falava Do início Do feirão De veículos Na sexta-feira E que foi até ontem A uma da tarde Roda O programa Bronca na Língua Traz o quadro Reprise de fonte Isso mesmo Carlão A partir desta Sexta-feira Dia 26 A tarde E até domingo Portanto dia 26 27 28 Agora de novembro Estaremos realizando Mais um feirão De veículos Na praça Amadeu Piovesan Já tem sido uma tradição Da cooperativa Em parceria Com as garagens Com as revendas De veículos Aqui de De Palutina Esse movimento Todo Para que As pessoas Possam Adquirir Seu veículo Enfim Nesse final de ano Possam aí Também Ver equipamentos De sistemas De energia Fotovoltaica Bicicletas Elétricas Enfim Todo esse movimento Mobilizando Esse comércio Como um todo Em Palutina Então Você É nosso convidado Você Carlão Vocês que estão Assistindo Ao programa Para visitarem Esse feirão De veículos Que estará sendo Ou está sendo Realizado Na praça Amadeu Piovesan Valeu Esperamos A sua presença Nesse movimento Forte abraço Muito bem Eu Eu quero Trazer agora Roda aí Para nós Gustavo A vinheta Histórias Que o povo Conta O programa Bronca na língua Traz o quadro Histórias Que o povo Conta Eu quero Trazer uma História Verídica Verídica Mas muito Curiosa E até Mesmo Assombrosa É Uma Determinada Pessoa Pegou Um Voo De São Paulo A Brasília E Sentou Numa Poltrona Atrás De Três Pessoas Três Jovens E Uma Daquelas Jovens Estava Chorando Muito Chorando Muito Então A filha Dessa Passageira Perguntava Para a Mãe Por que Que essa Jovem Chora Tanto Mãe No momento A pessoa Não se Deu Conta Nem Deu Muita Importância Para aquilo Mas Depois Ela Ficou Sabendo O que Estava Acontecendo De grave Não De Gravíssimo A Jovem Que chorava Era Uma Noiva Que Faltando Alguns Alguns E E que E que a Gente Faz aqui A repetição Dessa História Cuidado Com a Sua Amiga Cuidado Com o Seu Amigo Será que Dá para Confiar Será que Vale a Pena Confiar Na Amizade Das Pessoas Quando Essa Aproximação É para Aproveitar Aproveitar Indevidamente De situações Terríveis Fica 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 a Dica Não É Cuidado Com a Pessoa Da Qual Você Se Aproxima Então Fica A dica Em histórias Que o Povo Conta Eu Quero Infelizmente Dizer Infelizmente Dizer Que Muitas Pessoas Muitas E Muitas E Muitas Pessoas Tem Trazido É Tristeza E decepção Para Algumas Famílias Como Que Você Se Atreve Chegar Num Velório Filmar Fotografar Fazer Pesquisa Para Depois Estar Aí Lançando Vergonhas Nas Redes Sociais Ó Você Sabia Que Se Você Chegar Num Velório Fotografar Filmar Gravar Pesquisar E Lançar Nas Redes É Crime É Crime Principalmente Quando Você Tem a Intenção De Magoar Famílias Com A Sua Forma De Se Aparecer Nas Redes Sociais Sabe O que Você Deve Gravar Uma Festa De Aniversário Uma Festa De Batizado Um Casamento Um Congresso Uma Reunião De Amigos Um Encontro De Cervejada Agora Um Velório Não Outra Coisa Que Muito Tem Acontecido E Que Não Vai Adiantar Eu Falar É Mais Um Na Multidão Falando Mas Você Tem que Tomar Chá De Semancol Sabia Viu Um Acidente Fatal Um Acidente Terrível Aí Vai Lá Filma Fotografa Grava E Manda Em Grupos Manda Em Grupos Isso É Crime É Crime E Sem Fiança Viu Meu Amigo Minha Amiga Ah Mas A Pessoa Que Sofreu O Acidente Era Meu Inimigo Fazia tempo Que Nós Não Tavamos Conversando Mas Pior Ainda Pior Ainda Tá Bom Olha Eu Tenho Muitos Inimigos Que Acabaram Morrendo E Eu Não Me Alegro Com A Morte Deles Não Eu Queria Que Eles Estivessem Vivos Para Enxergarem A Minha Vitória É Isso Que Você Tem Que Fazer Meu Caro Minha Cara Não Ficar Aí Olha Gente O Tiktok Tiktok É uma Ferramenta Muito Boa Mas Virou Um Veneno Virou Um Veneno Para Criticar Igrejas Criticar Políticos Pouca Coisa Se Aproveita Do Tiktok É Estou Gravando Eu Comecei A gravar Um Trabalho Para O Serginho Deixa Eu Mandar O Meu Abraço Aqui Para Serginho Comecei A gravar Um Trabalho Para O Serginho É Se Chama Esperança Das Esperanças É Um Programa Evangélico Eu Fiz É Em Caráter Experimental No Sábado E A Partir De Janeiro A Partir De Janeiro O Esperança Das Esperanças Vai 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 É É Preparado Aí É Principalmente Nos Sábados É Com Exclusividade Nos Sábados Um Programa Evangélico Com Música Com Informações Sobre Os Desenvolvimentos Sobre Alguns Escândalos Nas Denominações Religiosas Nós vamos ter que explorar essas informações Uma vez que As ferramentas De Informações Nos dão também Uma oportunidade De trazer Uma crítica Ou Uma Autocrítica E o meu tempo se foi Pessoal O meu tempo se foi Deixa eu agradecer aqui ao Davi Ao Davi Que me socorreu aqui em tempo real Hoje pela manhã Não é? O Davi Que prestou um favorzão aí Diz ele que de vez em quando Ouve o nosso programa Davi Davi Ronei Davi Ronei Trabalha aqui conosco Ele é muito prestativo E aí Eu pedi pra que ele Desse um pulinho Lá na minha residência E prestasse um favor pra mim E ele foi muito pronto Davi E eu vou te gratificar também Meu amigo Pessoal Eu volto Amanhã Amanhã Nós teremos Amanhã nós teremos Vagas de emprego Da agência do trabalhador E amanhã eu volto Com todos vocês Até lá Brasil Tchau Tchau